Olá, meus irmãos, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus, que Deus lhe abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, tá? Eu sou o Bispo Renato Garcia, estarei por aqui todos os dias, pelo menos sete vezes por dia, orando por você. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida, por isso eu peço todos os dias pra você se inscrever no canal, porque quando você se inscreve no canal, nós começamos a partir daí cuidar de você espiritualmente. Se inscreve, ative as notificações tocando no sininho e depois na palavra todas, pra você receber todos os dias as orações poderosas que Deus tem colocado nos meus lábios pra te abençoar. E você que já é do canal, seja um evangelista, sabe? Um compartilhador, um ganhador de almas, porque o bem que você faz às pessoas será feito por você também. Então compartilha com força, pelo menos com dez pessoas. Faz parte da nossa missão do mês de julho, do nosso jejum da jornada feliz, que todos os dias nós estamos realizando pela sua vida. E também, junto com o jejum, nós estamos lendo o livro de provérbios. Todo dia um capítulo, todo dia um capítulo. Hoje é o capítulo 4. Leia e seja muito abençoado, tá bom? Estamos subindo no monte. Hoje chegamos na metade, vigésimo dia da subida do monte. Deus colocou no nosso coração pra subir 40 dias que ele faria justiça e já está fazendo, meu amado. Já está fazendo, tá? Estamos orando também às três da madrugada, meia-noite. Se você quiser, manda uma foto da sua causa, uma foto da sua família, uma foto sua, pra que a gente possa apresentar nas madrugadas. Eu vou colocar a sua foto aqui, ó, dentro, dentro do meu travesseiro, que fica aqui ao meu lado, ó. Todos os dias eu recolho as fotos, como essas aqui, ó, e vou colocando dentro do travesseiro pra orar na madrugada, porque eu quero ver a sua vida abençoada. Nós já vamos orar para o cancelamento da inveja, três da tarde é horário oficial, né? Mas antes eu quero falar de uma pessoa que acabou falando demais. Olha, existe um ditado que diz assim, não fale muito alto porque a inveja tem sono leve. Se a gente ficar falando muito, sabe, mostrando muito, se elogiando muito, isso atrai muita inveja, muita bobiça. Não conte seus sonhos, seus projetos, sua vida a ninguém. Não abra o teu coração a ninguém. Não mostre a tua vida pra ninguém. Não convide pessoas, ou certas pessoas, pra visitar a sua casa. Eu sempre digo, não deixe as pessoas sentarem na sua cama, abrirem a sua geladeira, sabe? Não mostre coisas lindas a ninguém, não. Deixa que o próprio Deus vai fazer isso no seu lugar. Houve um rei, o rei chamado Ezequias, que ele chamou pra dentro do palácio dele alguém que veio visitar. Mal sabia ele que era o próprio inimigo. Isaías 39 diz assim, ó. Nesse tempo, Merodac, Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente já e já tinha convalescido. Ezequias se agradou e disse, olha o erro, E mostrou aos mensageiros a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías disse, ó, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Perguntou a ele, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto tem na minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhe mostrei. Então disse Ezequias, olha isso, ó, então Isaías disse a Ezequias, Ouve a palavra do Senhor dos exércitos, Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Pra que mostrar? Mostrou, perdeu. Mostrou, perdeu. O inimigo voltou, levou ele também cativo, levou filho, levou tudo, amado. Então cuidado, não fala não. Deixa Deus apresentar, deixa o próprio Deus apresentar os seus testemunhos às pessoas. O próprio Deus vai mostrar para que todo mundo veja e todo mundo saiba que Deus é contigo. Posso orar por você? Pega o seu copo com água. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que abençoe poderosamente a vida de todos, meu Pai. Consagra o copo com água, consagra os bens materiais, a família. Protege, meu Deus, e obrigado por todos os dias, às 15 horas, nos orientar acerca da inveja, da cobiça, pela palavra. Cancela todo o mal, desfaz todo o mal, protege a casa dos teus servos, é o que eu te peço. Consagra o copo com água. Quem beber desta água, quem beber desta água, Pai, seja livre da inveja, seja curado, liberto, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus, beba a sua água, glória a Deus. Deus abençoe você, tá? Muito mais. Hoje eu vou fazer a live das 21 horas, 9 da noite, com a água que eu vou trazer do monte. Olha, vai ser muito forte, vai ter muitos milagres. Participe e você não vai se arrepender. Qualquer coisa você sabe, né? É só me chamar. Deus te abençoe, não desista, porque a bênção tá mais perto do que você imagina. Tchau, amados. Fiquem com Deus.